Cinco e dez, cinco horas. E a gente comprou uma coisa que a gente já falou em um vídeo. Nem só de construção vive a gente. Agora a gente vai construir online. Acabou que a gente não tem o Tinder. Óbvio que eu tive que fazer um corte errado. Caramba, não dá pra começar a gravar. Começando esse vlog com muito barulho de cachorro, bem do jeito tradicional mesmo. Esse vídeo eu vou trazer vocês junto comigo nesses dias aí de muita construção. Vão ser quatro dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Que vai ter muita coisa de reforma, a gente vai trabalhar bastante. E se tudo é certo, se chegar o que a gente precisa que chegue essa semana ainda. A gente vai dar uma boa evolução. Que no caso a gente tá esperando os conduítes. Então se não chegar os conduítes, aí a gente não vai ter muita coisa pra fazer. Daí esse vlog vai dar um pouquinho errado. Bom, tem madeira aqui atrás. Já tem o stank também. Hoje eu vou começar a dar a primeira de mão. Ontem a gente cortou e lixou as madeiras. Pra deixar já tudo pronto pra hoje. Especialmente esses dias meus pais não estão aqui em casa. Então vai ser um pouco mais fácil de mostrar pra vocês realmente o dia a dia. Sem a gente ficar com vergonha. Então bora que já é quase meio dia. Eu fiquei a manhã toda só preparando pra começar o vídeo. Bora que vai ter bastante trabalho. E caso você não conheça a gente, eu e meu marido Jojo, com os nossos dois gatos, o Flock e a Helga, vamos viajar o mundo. E nesse momento a gente tá em processo de construção da nossa casa. Nossa casa vulgo mini casa, né? Muito, muito mini. Coloca mini nisso. E agora eu vou ter que me desfazer do áudio bom, que é do celular, porque eu vou ter que começar a gravar com ele. Porque eu apareço bastante lá no Instagram. Eu acho que eu vou começar a pintar depois do almoço, pra não deixar muito tempo aberto. A lata, que já são 11h40. Tá, o que que eu faço primeiro? Essa é a construção, o que que eu faço? Ai, Deus. Eu vou marcar em algumas madeiras aqui, onde eu não devo passar o stank. Porque vai ser outro revestimento, por exemplo, do banheiro, vai ter alguma parte pra ir permeabilizar contra a água, alguma coisa assim. Então, acredito que o stank vai prejudicar nessa aplicação do outro produto. Então, não vou misturar as coisas. Então, vai ser na parede do banheiro e nessa daqui, que vai ser a parede do teto. Uma das partes dela, um dos lados, né? Vai ser branco. Então, eu não vou passar o verniz. Eu vou passar uma tinta, creio eu, que normal. Como a gente ainda não chegou nessa parte, a gente vai pesquisar sobre depois, em algum outro momento. Então, bora marcar, que eu já tentei marcar antes. E eu fiz coisa errada. Então, eu vou tentar apagar o que eu fiz e marcar de novo. Funciona! Aqui eu esqueci de comentar, mas eu tava tirando a poeira do lixamento com o próprio pincel mesmo. Jojo colocou o carro pra frente pra depois, quando as madeiras estiverem prontas, no passado o stank, a gente vai colocar aqui pra não ficar no sol. E, enquanto eu vou invernizando, invernizando não, meu Deus, preparando a madeira, né? Tirando o pozinho. O Jojo vai cuidar da comida. Porque, pra quem não sabe, o Jojo é o cozinheiro da casa. É ruim. É, se eu fosse depender de você, a gente já tava passando fora. É. E é porque, simplesmente, eu realmente não gosto de cozinhar. Aí, na nossa casa é assim. Eu não sei se com vocês aí também é assim. Mas, o que eu não gosto de fazer, ele faz. E o que ele não gosta de fazer, eu faço. Então, eu não gosto de cozinhar. E ele gosta. Ele sempre quis aprender mais ao cozinhar e tudo mais. Então, eu sei fazer o básico do básico e ainda não sei fazer muito bem o básico. E ele já é um masterchef, eu diria. Ainda bem que a gente se complementa, né? Isso aí. Hoje temos que ir no mercado. Já tá acabando as coisas aqui dentro de casa. Que nem minha mãe fica falando, né? Que a gente tá passando fome. Que a gente não tá fazendo carne suficiente pra uma semana. Eu acho incrível que ela esquece que a gente morou dois anos sozinha. Que a gente se virava, de repente a gente começou a morar junto. Ela acha que a gente desaprendeu a cuidar da vida, né? E a viver, né? Tem esse menorzinho, não sei se tu quer ou é esse. Estamos indo no mercado a pé com esse solzinho de leve na cara. A gente pensou em ir de van, só que é pouca coisa pra comprar. E também faz tempo que a gente não mora, né? Aí depois quando a gente voltar, né? Voltar no trabalho e pegar firme pra conseguir terminar todas as coisinhas hoje. A gente já chegou em casa. A gente foi comprar tipo pão, óleo, essas coisinhas assim. E a gente passou na papelaria e compramos mais fita crepe. E a gente comprou uma coisa que a gente já falou em um vídeo. Mas que a gente tava usando uma outra caneta e agora tá fazendo falta. Tipo um canetão, mas ele não é com a ponta tão grossa. As nossas canetas não tão marcando muito bem. A gente tá tendo bastante trabalhinho assim. E nossa, tá muito calor, tá? Começou a ficar um calor absurdo. Eu comecei o dia com frio de casaco. E agora tá impossível de viver. Olha o que eu achei. Isso daqui eu ganhei quando, sei lá, muito pequena. Uns cinco anos, eu não sei. E a gente tem até hoje porque ela é muito útil pra jardinagem. Quer dizer que mais a minha mãe usou do que eu. E agora eu vou usar. Ela já tá toda só pela hora da morte. Tá bem capenga. Mas vou usar pra pintar sem ficar dor nas costas. Ai, agora eu preciso achar algo pra abrir. Chave de fenda. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o que eu fiz. Como que esse negócio foi para aí? É, ao invés de concentrar numa coisa, faz duas coisas no tempo, né? Ou fala com a câmera, faz uma coisa. Pelo amor de Deus. Nossa. Ah, capaz de não conseguir tirar ainda essas... Ele entrou, mas saiu e daí já é outros 500. Meu Deus. Ah, eu não vou conseguir segurar vocês. Depois do banho tomado, o que a gente vai fazer? No meio dessa bagunça toda, não reparem. A gente vai jogar. Jojo acabou de comprar mais um controle, porque a gente tem prioridades nessa vida. Que além de construir, a gente quer se divertir também. E Helguinha. Tá ali confortavelmente embaixo... Não dá pra ver. Aí. Embaixo da cortina? Embaixo não, né? Do lado. Tadinha, né? Deixa eu dormir. E o Foquinha tá na caixinha. Ele tá todo tampadinho, colhidinho. E agora a gente vai jogar... Passa o controle. E agora eu terminei o meu expediente. Vai jogar até... O sono bater. É isso. Vamos colher a nossa fazendinha. Cuidar do nosso gado. Nem só de construção vive a gente. Agora a gente vai construir online. Exatamente. Agora é outra construção, outro tipo. Então agora a gente vai jogar por muito tempo. E a gente se vê amanhã. Estamos indo no materiais de construção. Porque a gente viu que falta thinner e pincel. Quer dizer... Pincel a gente tem, né? Só que acabou que a gente não tem o thinner. E daí eu não sei se vai ter salvação. Eu acho que vai ter salvação aqui no pincel. Mas vamos comprar mais um pra garantir. E... E bom. E voltar à pintura. Porque senão não vai dar pra continuar. A minha bandzinha. Quanto tempo que ela não sai pra estrada. Ai, Deus. Ai, eu acho que eu não vou sair por aqui, não. Ai, se for. Deixa eu trancar. Eu acho que eu deveria trancar. As fitas. Já são quase meio dia. Então eu vou preparar tudo aqui pra começar a pintar depois do almoço. Porque eu acho que abrir a lata de Sten e depois ir almoçar eu acho que não é muito legal pra secar o produto, né? Então eu vou dando uma preparada aqui. Colocando as madeiras no lugar. Limpando elas. Porque elas pegaram uma poeirinha. E daí eu vou passar um pano em cima. Rapidinho, seco, né? Só pra tirar realmente a poeirinha. E poder pintar tranquilamente. E sim, já são de novo quase meio dia. Porque a gente acorda tarde. Mas a gente acorda ali pelas 9, 10 horas. A gente também vai dormir bem tarde, né? Sempre depois da meia noite. Enfim, hoje eu nem vou gravar tanto. Porque vai ter muita coisa repetida. Vamos ver o que vai nos proporcionar esse dia de conteúdo. As madeiras estão todas aqui. Não vai dar pra ver a poeirinha. Eu já tentei ver se... Ah, dá pra ver um pouquinho aqui, ó. Vamos tirar agora. Já peguei o pano aqui. Tem mais as outras duas aqui. Como... Sai bem. Como a gente tem o máximo de 12 a 24 horas pra passar a segunda demão. Então eu realmente não posso demorar mais do que até 2 horas da tarde pra começar a pintar. Espero que eu termine mais cedo hoje. Porque eu tenho conteúdo pra fazer, videozinhos pra gravar. Pro shorts e reels e todas essas coisas assim. Então... Também tenho que despender um bom tempo pra isso. Vá o que eu tenho... Ou seja, vou tirar os paus. Vamos também. Vamos lá. Me dá um bom tempo. Sim, né? Vamos lá. Tchau. Vocês piscaram e já é noite A gente basicamente Arrumou tudo aqui Colocamos as madeirinhas aqui A gente tirou toda a bagunça que tava aqui Espalhada Colocamos aqui no cantinho Aí Agora a fome Daqui a pouco vai bater E a gente vai num mercadinho Aqui perto pra comprar umas Coisinhas pra fazer o que, o que, o que Fricasse Estou torcendo pra que tenha As coisas nesse mercadinho Pra gente não ter que lutar contra o O sedentarismo E ir até outro mercado Que Deus que é bem mais longe Tu sabe exatamente onde é esse mercado? Sei E depois a gente vai fazer algo produtivo, eu diria O Masterchef de hoje Vai fazer um precassê maravilhoso Eu ajudei picando Uma cebolinha E essa é a minha contribuição Porque senão a cozinha não é muito grande A gente não dá pra ficar dois nela não A cozinha é grande Só a parte da pia aqui não Justo A gente já se acostumar Pra treinar na van, né? Isso E a cozinha tu come Mais ou menos isso Olha Todas as vezes tu acertou, né? O bom que é isso É uma receita muito boa de acertar, assim O gosto Você quer dizer que é fácil? Pode ser que é fácil Mas nem todo mundo sabe fazer Não quer dizer que é fácil Que ela perde o seu valor Não quer dizer isso É, nem todo mundo que viu um vídeo no YouTube Coisa linda Eita, não é isso Tô mantando cuidado no começo Olha só E espalha Provavelmente quando ele tá bem líquido Que eu pegar ele vai escorrer Olha só Muitas horas depois Já é meia-noite Meia-noite e meia E a gente jogou Farm Together Esse tempo todo Bom demais E pra casa De fato Que é dos meus pais Descansar e jogar mais um pouquinho Passou o tempo Já é domingo Ontem a gente não gravou pra vocês Porque a gente Deu uma passeada com a minha sogra E o namorado dela Aí Pelas praias Aí Depois quando a gente voltou Já era de tarde E a gente ficou jogando Basicamente A gente não fez mais nada o dia inteiro A gente pensou que a gente ia voltar Comprar os conduítes Começar a fazer as coisas Só que a gente acordou muito cedo E a gente foi dormir muito tarde E a gente tava super cansado Acabou que realmente a gente não fez nada E hoje A gente pensou em comprar os conduítes Mas A questão é que a gente tem muita coisa pra fazer Ainda Mesmo sem os conduítes Então a gente vai adiantar essas coisas Deixar tudo certo Porque a gente sabe que não vai dar conta De fazer tudo hoje ainda No caso a gente só não comprou Porque a gente já comprou Na verdade né Só que a gente só não Decidiu não comprar fisicamente Num lugar físico Porque a gente vai esperar mesmo Tem bastante coisa pra fazer Durante a semana A gente review as coisas Que a gente tem pra fazer Mas eu espero assim Que chegue logo Esses conduítes Porque assim O prazo era pro dia 28 Hoje é dia 6 Acho que é dia 6 É dia 6 E assim A gente precisa totalmente desse É o principal Tipo a gente comprou dois conduítes De tamanho diferente O que a gente comprou depois Era um conduítes mais grosso Esse já chegou E o que a gente comprou antes Não chegou até agora E a previsão era dia 28 E simplesmente não dão Uma outra previsão pra gente Onde tal Simplesmente estão dizendo Ah, se passados 7 dias Você não receber E não puder esperar Aí você pode cancelar Simples assim Daí tipo A gente tá meio amarrada Assim porque A gente ainda tem Bastante coisa pra fazer Mas vai chegar um ponto Que a gente precisa Botar os conduítes Pra continuar E daí se não chegar A gente vai ter que cancelar E comprar físico Aqui mesmo mais caro A gente vai fazer os moldes Hoje Pra fazer o corte Lá da lateral Perto da porta Que ela é curvadinha Aqui em volta Das caixas de roda Então bora pra Pra construção Tchau 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 Estamos quase terminando De fazer as marcações E corte Tudo Óbvio que eu tive Que fazer um corte errado E daí A gente perdeu a madeira A gente não tá conseguindo Gravar nada falando Porque tem vizinho Com festa E um monte de música Muito alta Inclusive até ontem De madrugada Aí a gente não consegue Falar nada Então Tinha várias coisinhas Que seria legal Ter gravado falando Principalmente a parte Do erro Enfim Agora eles deram uma trégua E a gente aproveitou A água da verdade A água da verdade Não vamos mais fazer nada Assim Tchau 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 Tchau